E aí é bem sai da cozinha vem 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 e bora Ah vem 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 Vem… Vem… Vem…. Vem.. Vem…. Vem 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 e vem Não é papai deitou Vem, 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 vem Vem, papai O papai deitou aqui, gritoso, vem Vem Vem, suíno Em pé sozinho Vamos ficar em pé sozinho Em pé sozinho Em pé sozinho Em pé Não quero, não quero Não quero, não quero, não Em pé sozinho Vai Em pé sozinho Em pé sozinho Vai, em pé sozinho Em pé sozinho Em pé sozinho Em pé Mergulha Mergulhei